Guerra contra as formigas cortadeiras. Um trabalho de controle do inseto começou a ser feito em várias regiões da cidade. Esta espécie de formiga ataca árvores na cidade e no campo. É até difícil acreditar que um bichinho deste tamanho possa fazer um estrago tão grande. As formigas vivem pouco, de dois a três meses. Só as rainhas podem passar dos dez anos. São fortes, capazes de carregar até dez vezes o próprio peso. E são extremamente organizadas. Além disso, se reproduzem muito rápido. Mas toda essa força-tarefa precisa ser contida. É que a formiga não tem um predador natural eficiente. E se a população crescer demais, os prejuízos podem ser enormes. Tanto na cidade, como no campo. As formigas cortadeiras chegaram a Londrina 10 ou 15 anos. E elas gostaram daqui. Ela prejudica grandes árvores, árvores medianas. Isso pode também extrapolar para as áreas agrícolas, que já nós temos relatos de citros, abacate, morango, diversas hortaliças. Então a infestação é bastante grande. Quem passa pela Avenida Leste-Oeste, no centro da cidade, pode ver o trabalho das formigas. São vários canteiros erguidos por elas. E a infestação preocupou a prefeitura, que já entrou em ação. Uma parceria com a UEL está fazendo o controle do inseto. A gente vai fazer o manejo dela para realmente diminuir essa incidência. É uma espécie que causa problemas no Brasil todo, quase. A Secretaria do Meio Ambiente licitou e comprou cerca de 6 mil quilos desta isca, que deve durar até o fim do ano. Elas são colocadas do lado de fora do formigueiro. E quando levadas para dentro do ninho, intoxicam e prejudicam, principalmente, o fungo, que serve de alimento para o formigueiro. As iscas granuladas que é apropriada para esse tipo de condição. Área urbana, baixa toxicidade e a isca é seletiva, ela vai sendo levada para dentro do ninho. Por enquanto, a Secretaria trabalha com apenas uma equipe, mas a intenção é aumentar o número de agentes. Há umas perspectivas que estão acontecendo, de liberar mais funcionários, tanto para plantio de árvores, que a gente está querendo intensificar, e como também trabalhar mais esse controle. E a gente vai, na medida do possível, já fazendo. Começou Igapó, a gente está fazendo hoje, fez Lago Norte. A gente trabalhou primeiro os pedidos, os processos que haviam na Secretaria, que estavam pendentes há um bom tempo. E agora nós estamos buscando os locais mais impactados, que estão as infestações maiores, para ir começando a fazer o controle. Londrina, eu vou te contar, é pombo, é formiga, fazenda. Não tem como arrumar umas formiguinhas aí para pombo comer? Pombo come formiga? Ah, mas podia dar, arrumar um jeito, uma formiguinha envenenada, para, sei lá, dar um controle populacional geral. Porque o município não consegue dar conta disso. Uma equipe para matar formiga? Vocês estão brincando.